Vou colocar aqui para vocês, vou colocar o somzinho e vamos lá. Olá, minhas amigas e meus amigos, na luta pela posse de Lula e pela reconstrução nacional, pela recuperação de um Brasil que nós amamos, que nós queremos cada vez melhor, mais justo, mais igual. E que os nazifascistas da extrema direita não admitem, de toda forma, alegrias. Minhas amigas e meus amigos, eu considero que a morte, o assassinato de Marielle e de Anderson Souza, seu motorista, foi um marco divisor da instalação do nazifascismo no Brasil. Este nazismo, esse fascismo estrutural já vinha sendo cozinhado há décadas. Desde os golpes contra Getúlio Vargas, do suicídio de Getúlio, dos golpes contra Juscelino, do golpe militar de 64, esta famosa classe média brasileira se aproxima muito mais dos ideais nazifascistas do que dos ideais democráticos que elas dizem defender, como liberdade, liberdade de expressão, democracia, direitos, constituição. É um segmento grande da população brasileira que é machista, misógino, homofóbico, homicida. Todos os valores que você encontra no nazismo de Hitler e no fascismo de Mussolini. Então, para mim, minhas amigas e meus amigos, ser bolsonarista não é exatamente ser bolsonarista, seguidor de Bolsonaro. É além. Bolsonaro pode desaparecer da face da terra que essas pessoas continuarão bolsonaristas, trocando em miúdos, nazifascistas. O racismo estrutural que vige no Brasil, descaradamente até a libertação dos escravos e após a libertação dos escravos, nas estruturas do país, gera coisas terríveis muito próximas do nazismo de Hitler, da discriminação racial. Como aconteceu agora em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, onde uma madama branca ofende um atendente negro. Grita, xinga, xinga ele de preto, diz que ele não vai mudar de cor, que ela é branca, que ela manda, faz e acontece. E presa em flagrante por injúria e racismo, começa a gritar por socorro, eu estou sendo presa, sem razão de ser. No mundo dela, no universo dela, branco, no sul do país, de colonização alemã e europeia, na cabeça dela, ela é que está sendo vítima, ela é que está sendo atacada, não pode ser presa, ela tem o direito de ofender um cidadão por causa da cor da sua pele, de perseguir um cidadão. Como Regina Duarte, que pediu que quem votou Lula, que colocasse uma estrela vermelha na porta da sua loja para identificar os lulistas, coisa que só acontecia no regime nazista, com a estrela amarela dos judeus. Isso é um nazismo estrutural. Estamos à beira, realmente, do renascimento, do florescimento do nazismo no Brasil. A violência com que os bolsonaristas atacam as pessoas, chutam carros, chutam pessoas, destroem vidraças, dão tiros, matam, assassinam, é similar aos camisas pardas da SS nazista, que deu origem à SS nazista. Nós estamos à beira disso. Não se trata mais de são bolsonaristas, não, são nazifascistas, são terroristas de extrema direita. Ah, mas a grande maioria não está envolvida nisso. A grande maioria é silenciosa, aceita, concorda, não se manifesta contra, não se horroriza. Eu assisti ontem um longa-metragem chamado O Menu. Aqui em Portugal recebeu o nome de O Menu, não sei como é no Brasil. Passa-se num restaurante de alto luxo, onde só tem acesso aos dominantes, à classe dominante. Custa 1.250 dólares por pessoa para provar pratos especiais de um chefe renomado. Eu não vou dar spoiler, mas o que a analogia do filme faz é que os dominantes, a classe dominante, pouco se importa quem está sendo morto, até mesmo seus semilares, desde que cada um deles não sejam afetados. São incapazes de reagir contra um sistema desumano, contra o extermínio de pessoas, inclusive deles mesmos. Vale a pena assistir o Menu. E é isso que se passa com a classe dominante brasileira e com a classe média. Não está comigo, com a minha família? Deixa eu matar. Deixa eu fazer todas as transgressões sociais. Porque transgressão social não é ser homossexual, lésbica, não é usar maconha. Transgressão sexual é a violência fascista contra a democracia e contra a cidadania. Transgressão social é a violência, é não respeitar o direito democrático do voto. É ficar às portas dos quartéis pedindo intervenção militar. Isso, para mim, é que é grande transgressão social. Transgressão é nos preocupar com o seu próximo. E essa madama, e há uma diferença no Brasil, na Bahia, entre madame e madama. A madama branca, que vocês podem ver na foto do card, a madama branca ofende e resiste à prisão e grita e xinga na pequena cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. É desse jeito que caminha o Brasil. É desse jeito que caminhamos todos nós dentro de um nazifascismo estrutural no Brasil. Um nazifascismo que emerge agora pelas mãos e pela boca podre de Jair Messias Bolsonaro. Mas ele já existia antes no Brasil, ele estava latente. Como eu disse no início desse vídeo, para mim, a morte de Marielle marca, é um ponto divisório de águas, é um divisor de águas da instalação do nazifascismo no Brasil. É ao mesmo tempo que se descobre que o vizinho de Bolsonaro, do condomínio de Bolsonaro, era traficante de armas. O vizinho dele é traficante de armas. Que o filho 04 de Bolsonaro pegou todas as meninas do condomínio no machismo dele. Nenhum pai do condomínio veio ao público reclamar, dizer que estavam ofendendo a sua filha. Todos concordaram, exatamente como no filme O Menu. Não sendo comigo, faz o que quiser. Pode até morrer. A gente pode estar até... Eu não vou dar spoilers no filme. Mas é isso, minhas amigas e meus amigos. É horrível, é vergonhoso, é terrível ver uma senhora branca, na faixa dos 50 anos, dando um ataque histérico em cima de um atendente negro. Há muitos anos atrás, eu e minha mulher passávamos o Natal, o Réveillon, as férias, numa pequena cidade da Serra Gaúcha, próxima de Canela. Era uma cidade maravilhosa de colonização alemã, tudo no lugar, tudo funcionando, era uma gracinha. Mas a gente não via preto. Um dia nós perguntamos ao dono do hotel, vocês não têm preto aqui na cidade? Vocês não aceitam? Não, é em preto sim, mas eles não ficam. Por quê? Porque eles chegam, vêm trabalhar, vêm para o gerente do banco, vêm ser médico, e a gente não fala com eles, não integra eles na sociedade. Depois de um certo tempo, eles vão embora, porque não há ambiente para eles. Puro racismo. Racismo estrutural, que na verdade se identifica com o nazismo, que perseguia etnias. perseguiu os que não eram arianos, no caso do Brasil, persegue-se os pobres, os negros, os pretos, os homossexuais, as mulheres, e todos cobertos de razão, achando-se donos da sociedade. Esta classe média e esta classe dominante, achando-se dono da sociedade. O Brasil tem que ser como eles querem, o Brasil grande. Deus assina de todos, o Brasil assina de tudo. Uber Alice, Uber Alice, era o lema nazista. A gente tem que estar muito atento. É lamentável, é vergonhoso e é triste ver brasileiros e o Brasil nesta posição. Mas ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Grande bem-vindo, se queira, esse vídeo aqui é importante para a gente entender também a gravidade do que está acontecendo, do perigo dos lobos solitários inspirados pelo bolsonarismo. do perigo. Então...